Está tudo a posto para a tomada de posse para o segundo mandato do presidente da República, Felipe Nunes, nesta quarta-feira, 15 de janeiro, em Maputo. Para esta cerimônia, são esperados cerca de 3 mil convidados entre nacionais e estrangeiros, incluindo o chefe de Estado, Marcelo Ribeiro de Sousa, presidente de Portugal, é um deles com conformação assegurada. De recordar que, na última segunda-feira, 13 de janeiro, tomaram posse 250 deputados da Assembleia da República para a nona legislatura. Dos investidos está Mércia Felipe, deputada com 22 anos e com deficiência.